Eu estive na região do Surumum, que é o município de Pacaraima, no estado de Roraima, e ali as comunidades, elas, mais de 30 comunidades, elas estão praticamente isoladas. Até o transporte escolar não está tendo acesso às próprias comunidades. Por quê? Porque essas estradas hoje, elas precisam passar por manutenção, precisam ser recuperadas. Mas para acontecer isso, é preciso que tire da própria área indígena o chamado, a chamada pissarra, que é umas pedras que coloca para ficar fortalecida a estrada. No entanto, tanto a FUNAI quanto a Uibama não tem dado licenciamento. Houve essa reclamação, nós trouxemos essa problemática para a FUNAI e para a Uibama, e a FUNAI ficou encarregada de providenciar a liberação dessas pissarras para a recuperação dessas estradas. FUNAI